Experimente as salsichas Copacol. Para quem é apaixonado por sabor. Entre os prefeitos eleitos na nossa região, nós conversamos também com o prefeito Toninho Aguiar, eleito prefeito de Formosa do Oeste, com seu vice gentil. Toninho, foi uma eleição tranquila, vocês colocaram a sua proposta, Formosa entendeu, e você foi eleito prefeito. Realmente, primeiramente eu quero agradecer a você, Ademir, a população de Formosa do Oeste que confiou no Toninho, confiou no gentil. A população entendeu as propostas que nós levamos, e a maior proposta foi a união. É o que eu e o gentil vamos fazer, unir a população de Formosa novamente, transformando em uma única família. Toninho, qual foi a maior dificuldade que você encontrou nessa campanha? Acredito que talvez a falta de tempo, que as visitas, conseguimos visitar todas as casas do município, mas eu acredito que faltou um pouquinho de tempo nas conversas, que tinha que ser uma visita rápida para poder visitar todos. Toninho, a Câmara de Formosa, historicamente, sempre foi muito acirrado, muitos debates. Agora, cinco vereadores na sua base, quatro na outra base, como é que você vai se relacionar com eles? Eu acredito que pela vontade, pelo momento que vive o país, pelo momento político, eu acredito que os nove vereadores têm o mesmo objetivo meu, o mesmo objetivo do gentil, que é trabalhar para Formosa do Oeste, mudar o município, buscar recurso para que a gente possa melhorar o nosso município, dando uma melhor qualidade de vida aos nossos munícipes. Toninho, historicamente, as maiores questões das últimas eleições é sobre as dívidas que fica de um prefeito para o outro pagar. Nós sabemos que o prefeito que está atualmente pegou a prefeitura com um pouco de dívida, disse que não pagou tudo, ainda tem mais de um milhão, tem precatório, tem ações trabalhistas. Como é que o Toninho vai se virar entrando na prefeitura já com essa dívida? Vou procurar fazer uma auditoria, ver realmente qual a dívida do município e levar a conhecimento público, Ademir. Onde é que o Toninho pretende buscar recursos? Porque nós sabemos que a arrecadação do município não dá para investir nada. A nossa campanha, Ademir, começou a questão de dois anos atrás, onde nós buscamos a nossa base de deputados estaduais, de deputados federais, do governo do estado, do Beto Richa, do PMDB, que hoje faz parte da nossa colegação, tem o Michel Temer, presidente. Foram com o apoio dessas pessoas que nós vamos procurar recursos para melhorar o nosso município. Toninho, todo plano de governo tem um carro-chefe. O que você colocou como prioridade no seu plano de governo e quais serão as primeiras ações já com o prefeito? Como eu te disse anteriormente, é a união do município e depois buscar uma patrulha que possa atender todos os agricultores, sem distinção de partido político, na distribuição dos terrenos do parque industrial, para que os empresários possam ali investir, gerando mais emprego para o nosso município, buscar uma parceria maior com a Copacol, onde sou associado, onde sempre estive do lado. Quer dizer, sim, que a gente vai buscar parcerias para que possamos melhorar o nosso município, porque acreditamos que Formosa do Oeste é um lugar de gente que trabalha, gente que produz, que a cada ano bate recorde de produção. E é isso que o Gentil, que o Toninho vai fazer, buscar apoio, buscar recursos para melhorar o nosso município. Toninho, a população reclamou muito no final agora desse mandato, questão dos asfaltos, questão da praça. Em questão de obra, por onde você começa, dentro do perímetro urbano? Um dos objetivos meus e do Gentil é a revitalização da Praça Henrique Pino, a rodoviária, das avenidas, então o nosso ponto de partida é por aí, Ademir. E no interior? No interior é a adequação das estradas rurais, são três comunidades que a gente tem que dar atenção especial, que é a Bela Vista, Birigui e Aemoré, solucionar os problemas de estrada, e onde nós estaremos buscando recursos para solucionar esses problemas. Toninho, a sua mensagem final para aqueles eleitores que te elegerem e para a população de Formosa de uma forma geral? É um agradecimento muito especial a você, cidadão de Formosa do Oeste, que me ouve neste momento. Dizia aquele um que confiou nas propostas do Toninho, vou trabalhar para não decepcioná-lo. Aquelas pessoas que porventura não vieram a votar na gente, têm o meu respeito e juntamente com o Gentil vou procurar fazer um bom mandato para ter o teu respeito. Nós falamos também com o vice-prefeito eleito de Formosa do Oeste, o senhor Gentil, que atualmente é vice-prefeito do Coquinho e foi reeleito agora também vice-prefeito. Gentil, mais uma vez a população confiou no Toninho e no Gentil principalmente, você sabe que o vice-prefeito tem uma missão que é difícil, ajudar a ganhar a eleição e você ajudou o Toninho a ganhar, né? Demir, foi um trabalho feito em conjunto, foi feito eu e o Toninho, fizemos 100% das casas de Formosa, a gente pediu voto a todos, não ganhou de todos, mas a gente sempre agradece a todos, porque aqueles que votou em nós estão com nós, e aqueles que não votou a gente vai conseguir trazer junto em nós. Gentil, a gente sabe que o vice tem a missão de ajudar a ganhar a eleição, agora o Gentil vai participar também da administração, vai estar trabalhando junto? Demir, nós temos um compromisso de fazer um trabalho em conjunto, em dois, nós não vamos ser um só, nós vamos em dois, um trabalho feito em parceria com toda a população, vou ter o respeito dele, vou respeitar ele, mas a gente vai trazer a população junto de nós, porque nós precisamos trabalhar com a população. Gentil, o próximo prefeito agora, o Toninho, tudo indica que não haverá mais reeleição, o Gentil vice duas vezes, tem esperança de mais tarde ser prefeito? Adenha, se o povo confiar e acreditar e o Pai do Céu deixar, sim. A sua mensagem ao povo de Formosa? Eu quero dizer a todos, que todos são parceiros da gente, todos são amigos, com perca, com ganha, não existe mais política, Demir, a política acabou dia 2, todos são companheiros e amigos nossos, porque eu não vou deixar mágoa nem recha nenhum, e outra coisa, Formosa é uma família e eu quero conservar essa família para sempre. Música